E aí, galera, salve, salve, Severo Bad Boy na área, fazendo mais um videozinho aí, ó, vamos trabalhar, ganhar o pool de cada dia, galera, vamos lá, galerinha, dá uma conferida aí, ó, na live de ontem, que foi um engraçado ontem, cara, nossa, e aí, meu parceiro aí, ó, o Paulo, nossa, velho, muito, muito engraçado, a gente mais zoa do que joga, entendeu, mas é assim, a live, cara, é a intenção de fazer divulgação de canais aí, pra ajudar os youtubers, hein, Então, se você quer se inscrever no canal, quer ser divulgado, cara, já ative o sininho aí, ó, toda vez que você entrar na nossa live aí, ó, você será divulgado, entendeu? Ah, assim, a intenção dessa live não é ser um grande jogador, mas sem poder ajudar o próximo, né, que tá começando agora no YouTube também, porque os grandes que tão lá em cima, eles não olham pra gente, nem sabem que a gente existe, mas eles sabem que começaram de baixo, então, essa é a intenção dessa live aí, ó, pra todo mundo que tá na live comigo, crescer junto também, e se refortalecer, né, Isso que eu espero de todos aí, né, todos chegam no K, 2K aí, ó, fiquem lá no topo, lá em cima, e botar a descrição aí também do nosso Facebook também, meu grupo, beleza? E se você quiser divulgar o seu canal, cara, venha pra cá, E ajude também a gente crescer também, que você vai crescer junto, faça o compartilhamento desse vídeo aí, ó, a todos os seus grupos, entendeu? Vamos lá, agradece a atenção de todos, que Deus abençoe o nosso dia, galerinha, vamos lá.